Eu quero ver o povo só, eu quero ver o povo só Gente pra ver ele viajar, você é um arco de raio Eu quero ver o povo só, lindo o povo ele só Gente pra ver ele viajar, você é um arco de raio São vocês, eu quero ver o povo só E todas essas juventudes que estão aqui Gente pra ver ele viajar, você é um arco de raio A gente já é um dia, só estão suas juventudes Eu quero ver o povo só, lindo o povo ele só Gente pra ver ele viajar, você é um arco de raio O povo só, eu quero ver o povo só E aí Com a sua Com a sua É isso Vem viajar O seu mar Que vai